Alô meu povo, é Nuno Pazza e Gabriel ao vivo, alô Santa Catarina, alô Brasil É na bandeira que eu vou pra sala, e sapateio na madrugada Sou da fronteira, nasci campeiro, sou bom de dança, sou fandangueiro Essa bandeira tem o jeitão dessa terra, tem a gica da morena, das manhãs de primavera Essa bandeira tem o jeitão dessa terra, tem a gica da morena, das manhãs de primavera Eu sou o canto da Siriema, das tardes quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia, eu sou o estouro, chucro do bar Essa bandeira tem o jeitão dessa terra, tem a gica da morena, das manhãs de primavera Essa bandeira tem o jeitão dessa terra, tem a gica da morena, das manhãs de primavera Eu sou o perro do boi brazino Eu sou o tronco, lá da mangueira, eu sou o canto do barulho Eu sou o tronco, lá da mangueira, eu sou o canto do galo íntio, eu sou o canto do galo íntio, eu sou o galuxo a vida inteira Essa bandeira tem o jeitão dessa terra, tem a gica da morena, das manhãs de primavera Essa bandeira tem o jeitão dessa terra, tem a gica da morena, das manhãs de primavera Música 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 Música